A CIDADE NO BRASIL Um desbravador nesse campo tão perigoso, enigmático, estranho, que é a da alma humana. Quem é Sigmund Freud? É um pensador. Prestou atenção àquilo que ninguém prestava atenção na época dele. Quando a gente diz que um autor é contemporâneo, não é porque ele nasceu agora, não é porque ele nos fala de coisas que são contemporâneas. O que ele diz é mais ou menos o seguinte, Freud é muito inteligente, ele é muito brilhante, ele é muito apaixonante, e isso o risco de Freud. A tradução de Freud para o português é um capítulo à parte da história da psicanálise. A tradução do alemão para o inglês e do inglês para o português. Erros conceituais de concepção de tradução. Cada palavra, cada vírgula é uma decisão sua. E você não traduz palavras, você traduz também uma cultura, hábitos. Isso corrompe a intuição nativa de que o que importa são as ideias. Nada pode ser mais vivo do que uma relação analítica, em relação à cultura na qual você for trabalhar. Tem aspectos da cultura indígena, da cultura africana, das culturas europeias, quer dizer, já tem outra história cultural do que a língua alamã. O amor e a psicanálise são duas formas de tratar a alma, reconciliar a gente com o passado, com a nossa própria história, e de inventar outros futuros possíveis. Mas isso é banal, isso é psicologia, isso é psicoterapia. É, só que isso é Freud. O que há de mais novo na psicanálise é Freud mesmo. É, só que isso é a significado. Obrigado.